Eu sou o Gustavo Leite Jacovelli, eu sou de Capivari, São Paulo, me formei na USP de Ribeirão Preto em Medicina e passei em primeiro lugar na residência médica em clínica médica na USP de Ribeirão. Eu acho que a decisão de ser médico para mim nunca foi uma coisa muito óbvia, nem foi um sonho claro como às vezes é para algumas pessoas. Foi uma decisão um pouco racional, eu acho. No segundo, terceiro ano do ensino médio eu via que era uma opção que me traria vários caminhos que eu me formasse. Várias opções e estilos de trabalho, tanto lidando com pessoas como lidando com tecnologias, em hospitais, atendendo em clínicas ou operando, enfim. Pela diversidade de caminhos e possibilidades, eu acabei escolhendo. E foi uma escolha que eu tenho sido muito feliz de ter feito. O ciclo básico realmente é uma etapa muito difícil da graduação em medicina. Na USP de Ribeirão, uma das principais dificuldades é porque ele tem um modelo mais tradicional, né? Que se mantém ainda em algumas instituições, em que a gente tem provas que cobram conteúdo de forma muito objetiva, coisas que você tem que memorizar e não tem como escapar dessa memorização, uma certa dificuldade que a gente tinha era ter alguns materiais que nos permitissem estudar mesmo para o ciclo básico. A gente tinha as aulas dos professores, os slides, mas eu sentia falta talvez de algo mais que nos pudesse ajudar a memorizar as informações essenciais, essas coisas, sabe? Lá na USP de Ribeirão, a maioria dos professores do ciclo básico é da área de biologia ou às vezes de ciências biomédicas. Acho que fica mais ou menos na metade. Metade dos professores são médicos que acabaram indo para essa vertente de pesquisa e dão aulas, mas muitos não são médicos. Eu acho que em dois sentidos. Eu acho que a correlação clínica te permite fixar as informações com mais facilidade e acho que em parte também por você valorizar mais o que você está aprendendo. Você saber da aplicação que vai ter para o seu futuro te permite estudar com mais afinco e coloca um certo valor emocional no estudo também. Eu acho que ter questões para estudar no ciclo básico teria sido um recurso bastante útil. Me permite ver no futuro qual seria a utilidade dessa informação, que talvez ali no primeiro e no segundo ano da medicina parecia muito distante. E também porque a gente sabe que estudar por questão é um dos métodos mais efetivos de estudo que a gente tem. Na verdade, eu nunca soube muito bem. Eu acabei decidindo mais no internato. Nos estágios de clínica médica me inspirava bastante alguns professores. E acabou sendo uma decisão, assim como foi a da medicina, talvez um pouco pragmática, de me ver em qual área eu me encaixava, não encaixava. E eu tinha a impressão de que a clínica médica, mesmo que não fosse uma escolha 100% segura, era uma residência que me agregaria muito como médico e que jamais seria um desperdício. Então acabou sendo a minha escolha para a residência. É, acho que os professores que mais me inspiravam eram mais na parte de semiologia, na clínica médica. Agora eu lembro, por exemplo, o professor Marim, que é um professor muito tradicional lá da USP de Ribeirão, que também é um grande pesquisador na área de doenças de Chagas. Tanto na forma como lidava com os pacientes e como ensinava a medicina, acho que era uma das principais inspirações para a gente. E se fosse apontar outro também, na parte de conhecimento teórico e também no modo de lidar com os pacientes, falaria o professor Otávio Pontes, que é o principal responsável pelo serviço de neurologia lá da USP de Ribeirão, que é uma referência no tratamento do AVC. Acho que foi um grande exemplo também de médico para mim. Os primeiros sopros que a gente auscultava, a primeira vez que você ausculta um sopro diastólico, coisas desse tipo, sabe? Fica bem marcado na memória essa relação que você estabelece com o professor, é coisa que você leva para a vida toda mesmo. É a medicina à beira do leito, né? Uma das principais inspirações, com certeza. Eu acho que é inegável, assim, que apesar de ser vários, né, seis anos de medicina, você não sai 100% pronto para fornecer um atendimento de qualidade para as pessoas, sabe? A especialização é necessária para que a gente seja exposto a uma gama variada de pacientes, também num cenário com mais suporte de preceptores, de médicos assistentes. Acho que tem muito espaço para crescimento quando a gente se forma, e a residência é a principal forma de fazer isso justamente por permitir uma imersão mesmo, sabendo que vão ser anos de muito trabalho, de muita intensidade, mas que vão valer muito a pena como médico. Todas as pesquisas que a gente vê em questão de salário de médico mostram que, conforme cresce a especialização do médico, aumenta o salário em relação, inclusive, ao quanto esse médico trabalha. E a residência permite isso não só por te permitir ser um médico melhor, mas também pelo networking que ela proporciona, né? Conhecer médicos que trabalham em serviços variados, vai te permitir ter mais oportunidades de emprego depois, e se estabelecer como médico de sucesso. Eu conheci a estratégia no término do quinto ano, recomendado por um amigo, que é o Leonardo Peron. Ele foi aprovado, inclusive, em primeiro lugar em Otorrino, lá no Hospital de Ribeirão. Ele me recomendava muito o banco de questões de estratégia, e a gente acabou estudando de forma muito parecida. E é a partir do sexto ano, com os materiais de estratégia, que eu comecei a estudar para a residência mesmo. Eu estudava praticamente sempre de modo individual. O estudo em grupo, para mim, era mais uma forma de motivação entre os amigos. Por exemplo, se um encontrava uma questão difícil, a gente compartilhava entre nós, como uma forma de se desafiar mesmo. Mas foi principalmente um estudo individual que eu realizei para a residência. Os principais recursos do extensivo, que eu utilizava, eram os resumos em PDF e o banco de questões. Eu gostava muito do extensivo de estratégia, gosto e recomendo, porque ele te fornece vários métodos, né? Então, assim, se a pessoa prefere estudar com vídeo, uma pessoa mais visual, ele vai ter. Se você prefere texto, ele tem também. Então, o meu estudo era basicamente estudar o resumo de um tema, um ou dois temas pelo menos a cada dia, e eu fazia questões desse tema no mesmo dia, pelo menos 15 a 20 questões no dia. E aí, depois eu procurava fazer novas 15 a 20 questões 30 dias depois e 90 dias depois também. Eu estudava o tema inicialmente e eu revisava ele por meio das questões. Eu nunca, assim, eu ouvia os vídeos principalmente como forma de correção das questões. Eu não era tanto do estilo de estudar por vídeo-aulas. Mas nas correções, o professor que marcou bastante foi o professor Antônio Rivas, assim, da parte de cirurgia. Pela didática e pelo senso de humor, eu acredito, assim. Acho que é um professor que deixou um impacto positivo, que eu gostaria, inclusive, de conhecê-los, se possível. É, pra mim, o banco de questões é o principal destaque do Estratégia, assim. Pra mim, é um dos melhores, na minha opinião, o melhor, que a gente tem acesso como médico, como estudante. Principalmente por permitir filtrar de forma muito fina o que você quer estudar. Se eu quero estudar, por exemplo, um tema como hipertensão, eu posso estudar desde o diagnóstico até o tratamento, na instituição que eu quero prestar, de forma bem direcionada. Então, como eu falei, eu estudava inicialmente com 15 questões, eu selecionava as principais instituições de interesse, que eram a USP Ribeirão pra mim, e algumas instituições com questões de estilo parecido. Depois de 30 dias, eu fazia novas 15 questões, excluindo as questões que eu tinha acertado nessa avaliação inicial. Então, eu não repetia, pelo menos, o que eu acertei, e mantinha as instituições com o estilo que eu gostava das questões. Fora isso, eu costumava fazer algumas listas de questões, que o Estratégia já fornece prontas. Provas antigas, na íntegra, que também já tem todas organizadas no banco. E os simulados que o Estratégia faz, mais ou menos, uma vez por mês, às vezes com mais frequência, eu também sempre fazia, aos fins de semana. Com certeza, acho que ter uma questão comentada por especialista, te dá uma segurança muito grande, assim, da informação que você tá lendo. E, de certa forma, a correção também é muito bem feita no Estratégia. É tudo escrito de forma muito clara, não é prolixo. Você consegue estudar apenas pela questão com muita qualidade, assim, gostava muito. Pra mim, a questão, talvez, é a principal forma de revisão, junto, talvez, dos flashcards que a gente tem. Acho que a questão te permite voltar no que você errou. Quando você erra, você pode ir pro fórum de dúvidas, ver o que as pessoas estão perguntando ali. Eu acho que é um recurso muito valioso. É, na verdade, eu tava no médico, nesse dia eu tava no médico, na sala de espera, e aí saiu a lista, eu vi, assim... Já tava com uma boa expectativa, porque eu tinha ido muito bem na primeira fase, achei que eu já tava bem colocado. Eu consegui fazer a segunda fase, acho que, com bastante tranquilidade. Sou uma pessoa bem tranquila, então... Esperava ser classificado, mas em primeiro eu não esperava ficar, não. Ficar em primeiro lugar é muito gratificante, uma sensação de esforço recompensado, com certeza. É, não imaginava. Eu imaginava que haveria alguma festa, um tipo de comemoração. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, já tinha visto em outros anos, né, com o Skank, o Jota Quest, tinha até ficado um gostinho ali de quem sabe participar disso um dia, mas é uma realidade muito distante, né. E aí, quando chegou o convite, fiquei realmente muito feliz, muito honrado. Já a participação do Alok, até agora, eu não tô acreditando, acho que só vou acreditar na hora mesmo. Na verdade, desde o primeiro ano, quando eu conversava com pessoas que tinham se formado lá, colegas de veteranos, sempre tive o interesse de ter a vivência militar por um ano, assim. De ter a experiência mesmo. Não tenho militares na família, nunca vivenciei esse tipo de coisa, mas acho que seria uma oportunidade legal que se formar como médico te permite, né. E a gente ainda tendo essa vantagem de poder trancar a vaga e ter um ano mais tranquilo, pra mim sempre foi uma opção muito atraente. Então foram as duas coisas. Poder parar um ano da minha vida, não estudar, ficar tranquilo, vivenciar uma experiência completamente nova, que a Força Aérea tá me proporcionando e eu tenho gostado muito. E ainda fazer um pé de meia pra residência, né, permitindo que eu faça a residência, assim, com total afinco, sem precisar tentar dar plantões por fora. Acho que foi uma opção que me fez muito feliz, não me arrependo nem um pouco. O treinamento lá, eu tô na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, por ser um local de formação, né, o local em que os cadetes se formam pra ser os oficiais da Força Aérea, comparado a outros locais como aqui o HFASP, São Paulo, tem um treinamento físico um pouco mais intenso. A gente tem algumas semanas de acortelamento mesmo, que a gente fica como um estagiário, né, você não é um médico naquele momento, você é um militar em formação. Então a gente é acordado antes das 5 da manhã, fica o dia inteiro em aulas sobre regulamento militar, pagando flexão, fazendo exercício físico, vai dormir muito tarde, tem que aprender várias canções militares, principalmente nos dois primeiros meses. Passado disso, a gente teve um período misto de treinamento militar e treinamento no hospital, que a gente acompanhava as atividades. E aí esse ano, especialmente, foi um pouco mais curto, acabou já passado esse período o treinamento, e a gente assumiu as atividades no hospital mais ou menos em maio. Eu entrei em fim de fevereiro, início de maio eu tava assumindo as atividades. Lá no Hospital Academia da Força Aérea, eu atuo na emergência, no nosso pronto-socorro. Eu trabalho 6 horas por dia, é uma carga horária de 30 horas semanais, com um plantão noturno por mês e um plantão de 24 horas de fim de semana cada mês e meio. É um pronto-socorro de baixa complexidade, principalmente destinado para atender os cadetes, que estão lá em formação, que é mais caso ortopédico, caso respiratório, principalmente coisa simples, mas a gente atende dependentes também e os oficiais mais velhos da Força Aérea. Então, eventualmente, tem pessoas com mais comorbidades, aparecem coisas mais graves, mas é muito raro. Em geral, é um pronto-socorro de baixa complexidade mesmo, mais caso ortopédico, infecção respiratória, todo tipo de infecção, que é o que mais aparece nos prontos-socorros. E, assim, é um local bem tranquilo para trabalhar como médico, para ganhar um pouco de confiança nesse primeiro ano de atuação. Eu acho que, para mim, foi a organização. Acho que o principal superpoder que eu diria que eu tenho foi a questão da organização. Desde o início do ano, junto com a consistência, assim, tive muito claro que eu tinha que estudar pelo menos um ou dois temas por dia, que eu tinha que fazer 15 questões de cada tema, que um mês e dois meses depois eu ia ter que fazer novas 15 questões, que a cada duas semanas eu não tinha como escapar de fazer uma prova antiga na íntegra. Então, ter tudo isso organizado e de forma consistente, eu acho que foi o que me permitiu ser aprovado. É, eu acho que a principal coisa é saber que não é o fim do mundo, né? Já sendo médico, inclusive, você tem muitas opções de trabalho para o próximo ano você trabalhar um pouco e conseguir estudar bastante para passar na próxima vez. Em relação a métodos de estudo, acho que o principal é entender como você aprende como pessoa, cada pessoa aprende de uma forma diferente, seja por vídeo, por texto, por questão, por flashcard. E, assim que você descobrir isso, se dedicar principalmente a estudar dessa forma. Mas, independente da forma de estudo da pessoa, eu acho que o essencial principal são as questões. Assim, para falar bem a verdade, eu sempre fui muito organizado, sempre fui muito tranquilo. Eu acho que não teve nada que me atrapalhava muito ao longo do ano de estudo mesmo. Para mim, acho que tão importante quanto o estudo é o momento de relaxamento, ter a coisa que te faz bem, né? Como pessoa. Assim, eu sempre tive o hábito de meditação, na meditação todo dia de manhã. Exercício físico também, jamais deixei de fazer, pelo menos uma hora por dia. E, para mim, a música também. Toco bateria, toco percussão e jamais abri mão, assim. Tocar com os amigos, tocar sozinho, seja como for. Eu acho que é essencial manter algo que te faça bem e te permita esquecer um pouco do estudo, que pode ser uma coisa estressante, em muitos momentos. Se eu fosse definir a estratégia em uma palavra, acho que seria completude. Não sei se é uma palavra, só estou roubando um pouco, mas eu acho que dos materiais que a gente tem no mercado, talvez seja o mais completo, no sentido da variedade de opções de estudo que ele fornece, de métodos de estudo que ele te permite estudar, e da qualidade dos comentários, dos professores. Eu acho que é o pacote mais completo que a gente tem para estudar para a residência mesmo.